Português, atenção, bolão para a equipe da Lusa, cruzamento, pintou a emendada, pintou, balançou! João Paulo, gol da Lusa! Impressionante! Na corqueria pelo lado direito, o cruzamento foi feito pelo jovem que foi no fundo. João Paulo chegou para finalizar, ele a bola, o gol todo para ele, dentro da pequena área, a Lusa faz o que quer. Baile de carnaval em pleno domingo à noite no estádio Luso-Brasileiro, o Botafogo parou, o Botafogo está entregue no gramado. Um, dois, três, quatro, cinco para a Portuguesa, impressionante, dois para a equipe do Botafogo.